Aí, a partir de agora, os berços só poderão ser vendidos com selo do Inmetro. Para fabricantes e importadores, a regra já valia desde dezembro de 2012. Para o comércio, ela passou a valer a partir do último sábado. A obrigatoriedade do selo passou por consulta pública com a participação da sociedade. A medida foi necessária depois que, no fim de 2007, um teste realizado reprovou todos os berços do mercado brasileiro.